O presidente Jair Bolsonaro sancionou dois projetos que fortalecem a lei Maria da Penha. Um deles prevê a apreensão da arma de fogo do agressor em casos de violência doméstica. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá Luciana, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o primeiro projeto que agora é lei prevê a apreensão de arma que esteja sob a posse do agressor no caso de violência doméstica. E funciona assim, quando a vítima fizer a ocorrência, a polícia deve checar se o agressor tem posse ou porte de arma. Em caso positivo, o órgão responsável pela concessão e um juiz podem determinar a apreensão dessa arma. Já o segundo projeto, o sancionado, vai garantir aos dependentes dessas mulheres vítimas de violência vagas na instituição de educação mais próximas de sua casa. E agora a gente fala da agenda do presidente. Nesta quarta-feira, ele se encontra com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e em seguida, Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado de Turismo. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal das telecomunicações, que vai ampliar o acesso à banda larga em todo o Brasil. Vamos ver na reportagem. Com a nova lei das telecomunicações, as concessionárias de telefonia fixa podem optar por mudar o contrato de regime de concessão para o de autorização. Ao mudar de regime, as operadoras assumem o compromisso de levar a internet banda larga para os lugares mais distantes e carentes do país. E fica mantida a obrigatoriedade de continuar o fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas. Ao mudar de regime, as operadoras assumem o compromisso de levar a internet banda larga para lugares mais distantes e carentes do país. E fica mantida a obrigatoriedade de continuar o fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas. Através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços, e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país. Outra mudança é que as operadoras vão poder usar faixas de radiofrequência que transmitem sinal de TV, rádio e celular de forma ilimitada. A renovação da autorização será a cada 20 anos. Parabéns a vocês por ter conduzido esse projeto da forma como foi, permitindo aqui mais um salto na questão das telecomunicações. E dessa forma nós podemos sonhar com o Brasil melhor, porque a comunicação é que realmente é o nosso elo entre o presente e o futuro.